O que é o Salinha? Tá voado! Estamos aqui na Academia da Saúde, no bairro da São Jerônimo, aqui em Barça Boado. Agradecer mais uma vez o nosso grande parceiro, o Bruno, né Bruno? Sempre participando, já gravamos três vídeos e hoje estamos aqui, né, participando conosco. Qual é o seu nome? Adriana. O Adriano está participando conosco no nosso projeto Calicenia da Boado. Ô Adriano, quanto tempo você faz calicenia, você treina calicenia? Mais ou menos já, praticamente uns seis meses já era. Seis meses. Fazia academia antes, né, decidi mudar de categoria. Vejo que é um treino que não tem, como vou dizer, que você fica preso dentro da academia. Você treina em qualquer lugar, em qualquer momento. E é isso aí, procurando melhoria e livro do sedentarismo. Bruninho, há quanto tempo você treina em calicenia, Bruno? Há uns cinco meses, mais ou menos, que eu comecei a praticar essa modalidade, né, e agora, né, com esse projeto aí, eu estou me empenhando mais, né, para trazer um conteúdo de qualidade para vocês aí. Ora, nós gravamos aqui, é, três vídeos, na qual nós vamos mostrar agora a primeira parte. Nós repartimos em três partes, agora eu tenho para vocês calicenia, trabalhando na parte superior. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí